Obriga no vento e oeste Aranha ter se puxado o fio da terra A ciência dá o pé Aranha e alvinha Muita gente desconhece 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 A lua é clara, o sol tem rosto vermelho É o novo em grande espelho, onde os dois vão se mirar Rosa amarela quando lancha perto o cheiro O amor é um cantoleiro, pode ter gostado de ver É fudal que não tem cheiro, todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, olha a vida Todo mundo quer cheirar, todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, olha a vida Todo mundo quer cheirar, olha a vida Todo mundo quer cheirar, olha a vida Todo mundo quer cheirar Música 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 Música